ALEXANDRE! Alexandre Bassucci, está com o espalho aberto, compartilhando tela? O que aconteceu com a sua curva? Você me ouve? Eu te escuto, mas a sua tela está toda aparecendo... Ah, voltou ao normal. Você está em Londres de novo? Você está em Londres de novo? Está ouvindo? Está ouvindo? Sim, boa noite. Você está em Londres de novo? Com essa chuva que está caindo aí atrás? Não, chega... Eu nem sabia que estava com esse fundo. Eu abri correndo, eu estou em casa. Acabei de chegar. É porque eu moro em Petrópolis. Oi, oi, caiu aqui. Olha só, compartilha a tela e mostra o espalho para mostrar a curva que não tem que ficar curva. É... Eu errei... Certamente, Marcos, errei em alguma coisa. Eu só não consigo encontrar esse problema. Certamente você errou em alguma coisa. Já é alguma pista, não? Entendeu? Não, eu fui procurar lá atrás. Eu comecei a voltar demais e fiquei temeroso disso. Esse é o item 4 do atividade 4, tá? Eu estou... Exato modo 115, tá? É o cenário ajustado de materiais. E aí, na sequência, quando eu fiz o cenário ajustado, quando eu fui para o modo 120, na verdade, antes de ir para o modo 120, a gente tem que montar esse gráfico de consumo de água e de diesel. Ele está desse jeito e aí você sugere que ele... que a gente coloque também no mesmo gráfico. É... Eu estou relembrando aqui, porque realmente eu acabei de chegar, sentei aqui, não tem 10 minutos. É... É... Tá na página 61, modo 115. É... Encontrar a situação do balanço. Então, vamos lá. Você precisa mostrar o gráfico de água e diesel. Então, bota na tela. Ele fala água e diesel do projeto. Uhum. Ele fala que é... Vamos reconstruir. Você prefere que eu reconstrua junto aqui? Eu começo do... O que que você acha? Vamos lá. A água e diesel. Os campos deles... Estão tratando os valores positivos. E aí mostra aqui... Estou tentando me localizar. Estão... A água e diesel. Então, vamos lá. Não, aqui ó... Onde eu parei, onde eu voltei e deixei para mandar para a Natasha a pergunta. No seu vídeo estou igual. Quando eu... Gero novamente para incluir a água, baseline e etc. E colocar as duas medições, tanto da água consumida quanto comparado com a baseline, ele não fica igual. Vamos por parte. Vamos por parte. Encolhe o projeto ao nível 1. Pronto. Está no nível 2, mas está bom. Agora, faz a escala de tempo para ocupar todo o espaço que você tem na Terra. Legal. Agora, vamos lá. É para fazer uma comparação. O 115 é para fazer uma comparação da água e do diesel. Você fez o gráfico da água a partir da linha 1, correto? É. Ou não? Ou foi da obra? Não. Esse aqui acho que é projeto. Esse foi do projeto. Isso aí é água? É. Então, bate o botão direito na linha 1 e faz o gráfico novamente. Para a gente ter certeza absoluta. Você está rapidinho, hein? Não. Até aqui estou rápido. Mas vamos lá. Agora, vai dar o quê? É. É acumulado? É. Isso que é a pergunta. É. Esse aqui primeiro, o primeiro que eu faço foi acumulado. Aí depois a gente coloca o água baseline, correto? Calma. Mas o exercício pede acumulado ou pede mês a mês? Ah. Boa pergunta. A senhora daquilo que eu tenho vídeo, não é? Tela figura não é acumulado, não. Tela figura é mês a mês. Então, tira o acumulado. Uhum. Dá o quê? By month, né? Mais a mês. É. Dá o quê? Vê se ficou igual. Não, pô. Não ficou igual ao azul. Exato. Mas lembra, tem água entrando e tem água saindo. Então, botão direito na área do gráfico. Botão direito e diz o parâmetro. Parâmetros. Isso. Você vai no forward, porque você vai pedir para que ele inverta o que é... Esse aqui, né? O show revenue is positive, não é isso? Certo. Aí dá o quê? Ok. Tá. Então, agora você tem água que entra e água que sai. Por quê? Porque na logística é a água que entra. Supondo que você botou valores certos, é a água que entra e a obra é a água que sai. Fechou o raciocínio? Sim. Nós não estamos vendo os números da legenda de quantidade. Então, coloca os números para ficarem evidentes. Sem casa decimal para economizar espaço, por favor. Sua tela está com a resolução baixa. O gráfico de água de baixo, você pode apagar. Porque ele não é mês a mês, ele é acumulado. Então, dá uma subida nele. Faz a mesma coisa para o diesel. Na linha 1, é claro, né? Não acumulado, não foi isso? Não acumulado. Também... Tá. Mas faltam as casas decimais. Quer dizer, falta eliminar as casas decimais para ganhar espaço. É, não deu certo, né? Tem que mandar mostrar no set. Show values. Então, nós podemos eliminar um gráfico mais inferior porque ele está apresentando uma coisa estranha. Então, agora que a gente tem o edressário do diesel, não é um fluxo de caixa, isso aí. Isso aí é mês a mês. Sim, sim, tá claro. Se fosse acumulado, seria um estoque de água e um estoque de diesel. Eu não li tudo aqui, não. Talvez pudesse até ter uma instrução aqui do tipo... O modo 120 diz, não acumulados. Deixa eu ver o modo 120 aqui. O visto, o item... Aqui não tá claro a palavra acumulado. Não tá escrito, mas pelo gráfico... Me chama atenção de ser... Me chama atenção, viu? De ser... Não acumulado. Mas vamos deixar ele dessa maneira. A gente tá querendo ver o quê ali? A gente quer ver o cenário ajustado de materiais. Como assim? A gente tá querendo ver se tem material. E se tem diesel. No caso, se tem água, tem diesel. Da maneira como a gente tá vendo, ele tá vendo o estoque do mês. Volta os dois acumulados pra ver o fluxo de estoque. É aqui, é, né? Manda ok. E o outro também. Isso aí. Aí eu parei também. Aí eu cheguei. A ideia... A ideia é a seguinte. Como é que tá a minha água... Porque você sabe que tem problema de montador e ajudador, não tem? Então, vamos lá. Você vai calcular o agendamento disso sem considerar recursos. Sem considerar limite de recursos. Então, agenda aí. Calcula o agendamento direto. CPM. CPM, mundo rico, década de 1960, onde não faltava nada. Manda ok. Então, isso aí é o cenário com todo o dinheiro do mundo. Só que você tá vendo que tá faltando água. O diesel nem tanto. Tá faltando água. Se você abre logística, abre logística e abre a água. Em 1960, você diria, eu não quero água assim. Eu quero muita água. Manda vim. Nosso caso é. A realidade não é essa. A realidade é esse pinguinho de água que eu tô te dando. Você volta pra o seu controle de fluxo de água e diz com quantos litros sobrando essa obra termina? Sei fazer isso não. De água. É diesel e água, né? É diesel e água, né? Quantos litros sobrando essa obra termina de água? Aqui? 70 mil litros, né? É. Ou seja, não falta água. Concordo. Concordo. Agora, quantos litros de diesel sobrando essa obra termina? 4 mil litros. Então, não falta diesel. O problema é que não tá na hora certa, não é isso? Então, vamos lá. Você calculou com agendamento ignorando falta de gente. Você vai dizer que tem toda a gente do mundo. Se você salvar esse layout, vai lá em Gantt e salva esse layout pra não perder o que você fez. É só isso. Ok. Agora você vai lá nos recursos humanos. Na tabela de recursos humanos. Esse aqui. Não. Esse é o Gantt. É o de recursos humanos. Os mulequinhos azuis. Tem um ajudante. É. Quantos ajudantes você tem? Eu tenho 40. Bate o botão direito e mostra o campo Quantity Shadow. Botão direito na coluna e mostra o Quantity Shadow. Se fosse americano seria o Quantity Shadow. Mas nesse caso ali é o Quantity Shadow. Você quer quanto para tocar esse trabalho? Isso. Mas você não tem 60. Volta para o seu Gantt. Salva essa versão com 20, por exemplo. Project save as 20. Tá lá. Salva 20, ok. Agora, essa é a sua linha de base. Então, faz com que esse arquivo tenha essa linha de base. Não é esse aqui não? Projeto tem que definir em properties. Ah, é verdade. Aqui embaixo, né? Baseline. Baseline version. Não faz por aí. Excelente. Você tem que dar certo. Você tem que usar os cidades. Não sei por que não dá certo, mas também não vou discutir. Ok? Agora, você vai fazendo comparações. Vai lá. Você diz aonde aqui? Comparações. Não, não. Comparação com a linha de base. Isso. Compere seu setup e vê se está todo mundo legal. E depois manda. Tem o curso. Tem. Matílios. Está todo mundo. Então, manda o outro item. Manda comparar com a linha de base. Você veria só o cronograma, tá? Você veria só o cronograma. Com as barbinhas simples. Vai lá. Mas você não quer ver cronograma. Você quer ver. É a luz dizia, não é? Então, você vai incluir nesse gráfico da água. Uhum. O gráfico da linha de base. Então, botando direito e manda botar água. Manda botar água. Peraí, deixa eu entender o que você está falando. Não, pode. Nós estamos falando. Mas não é uma água qualquer. É a água, base line. Então, pega a água e escolhe base line. Isso. Manda ver. Uhum. Você está com as duas iguais. Sim, é. É óbvio, né? Porque os dois arquivos são iguais. Faz a mesma coisa para o diesel. Lembrando que tem um mês aí que tu não tem diesel. Você concorda comigo que se não tem diesel... Sim, claro. Não gera. E o caminho não anda. Então, o que você está mostrando para a empresa é mentira. Esse planejamento é inexequível. Sim, sim. Entendeu o que eu estou falando? O planejamento é inexequível. Se você apresentar isso, é mentira. Então, agora você vai fazer... Além do que, você não tem ajudante, não é isso? Você tem três mentiras ali. Entendi. Entendeu isso? Agora você... O exercício pede. Arruma o problema do ajudante. Então, você vai fazer o agendamento. Vai lá no agendamento. Por restrição. Pera aí. É... Agendamento. Agendamento. Cálculo de agendamento por restrição. Cálculo de agendamento por restrição. Cálculo do cronograma. Cálculo do cronograma. Cálculo do cronograma. Cálculo do cronograma. Qual é? Ui, você está migrando tudo. Então, você tira todo mundo daí e bota só quem você sabe que está bem. Ajudante. Fica bem. Você podia botar todo mundo que não faz mal para ninguém. Tá bom? Mas para o computador não ficar cansado, bota só ajudante. Você usou o general, que tipo de algoritmo você está usando? Vai no general. Avançado, avançado, avançado. Tá bom, então dá um ok. Dá um ok. Ajusta a escala de tempo para ficar arrumadinho. Você está vendo que a água verde é a água contemplando acertos de ajudantes? E a água azul é aquela que você queria, mas não tem ajudante? Entendi, é isso aí. Bom, mas isso não tem problema. Você não tem problema de água, o seu estoque está sendo positivo. Vou para o diesel. Evidencia melhor o diesel, esse gráfico, para a gente poder enxergar. Tem um amarelo rolozinho ali? Tem um amarelo rolozinho? Peraí. Pronto. Dá uma olhada. Você tinha o negativo, não tinha o negativo? Tinha, está aqui ainda. Agulha no 7. É, estou lembrando. Bota o baseline cinza. Bota o baseline cinza. Com carinha de baseline. Para que a gente não tenha dúvida que o baseline... O baseline era aquele que não tinha diesel, não é isso? E bota o diesel azul. Só tem uma coisa. O seu baseline, quem está por cima de quem? O azul está em cima do azul. O cinza está em cima do azul. Então, inverte aí. Inverte aí. Vê se eu vou sério. Não. Aí... Você tem que ir no 7. Não, não, não. Você vai no 7. O azul é o atual e o baseline é cinza. Sobe aí o baseline para... Vamos ver se melhora. Tá, dá ok. O azul... O azul... O azul... O azul é o... O azul é o atual. Tirando o problema do ajudante. E o cinza é aquele... Que dava problema no ajudante. Tem algum mês aí que o problema continua? Tem, claro. Tem, tem. Então, não adiantou nada a você arrumar o ajudante. Para diesel ainda não. Então, vamos lá. Você pediu ao computador para ele calcular o seu planejamento considerando a falta de ajudante. Foi. Tá. A água mudou. Mudou. Mas você não tinha problema de água. Então, a resposta da parte 4 é... Essa é a diferença entre... Um planejamento desconsiderando falta de gente e um planejamento considerando falta de gente. Mas na água não mudou nada. Mudou? Mudou, mas é indiferente a mudança. Isso aí. Agora, no dia que você resolveu a sua vida, então, você fez o exercício, você girou os viátricos, você comparou o estoque de água assumindo o ajudante infinito com o estoque de água com o ajudante corrigido. Agora, você também comparou o diesel consumido sem considerar falta de ajudante e o diesel consumido considerando um balanceamento de força. por acaso, por acaso, o seu exercício não resolveu o problema do diesel automaticamente. Porque, por sorte, por acaso, por acaso, por acaso, por acaso, você poderia ter eliminado o problema do diesel. em alguns exercícios em alguns exercícios quando você arruma um ajudante o problema do diesel some sem querer a programação dos caminhões fica de um jeito que o problema sem querer some e aí você arrumando o ajudante resolveu o problema do diesel sem querer vai no agendamento restrito para o recurso você tem general, você entendeu tem o priorities, você entendeu tem o reserves, tem o scheduling options e tem o resources vai na linha de baixo e pede para ajustar materiais não, na linha de baixo do resource resource aonde? não tem a linha do resource vai de novo clica vai lá scheduling options e não tem o que? nada em baixo do resource por que não tem nada? eu preciso ajustar os materiais o programa tem que resolver o problema do ajudante resolver o problema de água resolver o problema de tudo e por que você não tem a linha materiais não sei te dizer a resposta a resposta é simples aperta o fecha a janela vai no help support vai em about e lê o que está escrito na versão acadêmica você não tem o recurso de computador resolva meu problema do diesel entendi mas você fique sabendo que você já resolveu os problemas do ajudante já não já resolveu? vê lá nos ombroszinhos azuis se eles estão perdidos não 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 36 só 18 só 18 está sobrando 22 ou seja está com desperdício você se chama outro assunto volta pro gancho salvo quer dizer salvo ou não salvo o que você tem na tela é a solução da parte 4 que te pergunta menor que é o fluxo de material água e o fluxo de material diesel você mostrou agora coloca a linha de base porque você vai corrigir o problema do ajudante ou do caminhão ou do montador aí tu botou só que aí dá uma mudada de perfil perfil diferente quer dizer o da água mudou o perfil mas pra você não fazia diferença o do diesel não mudou o perfil porque ajudante não dá de diesel então faz diferença agora olha só o que eu vou fazer só eu aqui sim você vai minimizar não deixa eu ver se eu consigo fazer aqui vou compartilhar minha tela vou compartilhar minha tela assim que eu vou seguir é aqui vou compartilhar minha tela e vou abrir o espalho e como eu estou trabalhando dentro de uma corporação cuja pasta Dropbox atende a você e a mim então eu vou abrir o seu projeto aqui na minha última versão salva na minha última versão salva você já vai abrir isso é um problema que agora está difícil aqui está aqui na minha tela agora branca é um problema que deu aqui porque eu estou com eu estou com vários aplicativos abertos e o Google não está conseguindo administrar se não eu ia mostrar para você eu vou tentar mostrar para você esse aqui para a minha câmera um minuto está travado aqui bom você resolveu o problema da parte 4 de 4 sim eu preciso só desenhar agora o modo 120 mas eu acho que eu consigo a partir daí sem problemas agora eu quero mostrar para você eu não consigo aqui deixa eu ver se eu consigo eu não consigo opa abriu uma brecha aqui não não abriu sim está vendo a minha tela parcial branco e o resto eu vou fazer isso eu não consigo acessar o spider como é que eu faço eu não tenho claro não tem jeito se eu estivesse com ele aberto faz o seguinte manda o arquivo seu arquivo pelo pelo telegram volta no windows manda o seu arquivo pelo telegram vou mandar lá mesmo no grupo pode ser em qualquer lugar contando que pode se manda tem que arrumar um jeito e dar a volta no sistema operacional para poder abrir o arquivo por outra maneira que não tenha acesso ao explode aqui então eu vou abrir vamos ver descarrega depois abre já cliquei opa abriu aqui tomara que abra só uma vez estou está enxergando estou botando aqui do ladinho também não deu certo com a senha não admin admin acho que admin é admin não muito bem é interessante porque foi bom depois você vai saber porquê no final do curso você vai saber porquê eu fecho isso fecho isso esse aqui é o seu arquivo sim estou vendo o seu arquivo está vendo então eu vou mandar abrir toda a escala está vendo aquele agendar com restrição sim está vendo aqui o insócio agora eu tenho uma outra linha eu vou pedir para que a máquina o computador considere os materiais e o material que eu tenho problema qual é o material que eu tenho problema então eu vou pedir para ele arrumar o cadê o diso aqui pronto então além dele ajustar o ajudante eu vou pedir para ele ajustar o diesel sem ajudante o trabalho não acontece sem água o trabalho não acontece sem diesel o trabalho não acontece agora sem dinheiro o trabalho acontece concorda com a minha maioria é mas faz mas faz agora sem água a segurança do trabalho te para você não lava os blocos aí vamos lá vou pedir para ele fazer o cálculo aqui dá uma olhada no vermelho vamos ver se for está demorando está demorando não vou acertar o vermelho aqui deixa eu ver diesel não é diesel alguma coisa não deu certo eu vou pegar aqui e vou pedir para ele usar o avançado vou pedir de novo deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenho que desmarcar vou tirar o drag que demora muito ajudante diesel diesel materiais está aqui é isso aqui materiais vamos lá sem drag eu vou dar mais rápido ele mandou mensagem mensagem de erro material diesel acabou antes da hora ou seja não tem diesel suficiente você termina o projeto com diesel negativo imposto imposto então olha só o problema não é só do 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 momento do diesel você tem aqui 64 mil de diesel diesel e quanto é que a gente tem de diesel aqui 64 mil que você recebe mas você gasta 64 mil 680 tem que olhar cada caminhão que você usou para isso funcionar eu vou mudar então aqui eu vou botar aqui é oito mil vou botar oito mil e duzentos vou botar oito mil e duzentos diesel fixo vou botar aqui oito mil e duzentos menos oito mil e duzentos pronto quando eu mandar calcular ele não vai dar 64 mil vai dar mais 64 mil mas você gasta 64 mil 680 por isso que a conta não fecha a conta não fecha no final então eu vou pedir para ele fazer o nivelamento para ver se vai dar certo agora sem o drag para não gastar muito tempo consumo de dinheiro tudo bem não ele continua com 65 e 600 ele não deixou concluir por que ele não deixou concluir material material diesel que eu vou ter que eu vou ter que ler as mensagens de erro ao invés ao invés de apenas clicar não que se consome todos os componentes na supervisão a nota que você consome esses dados tem alguma coisa na modelagem aqui baseline storage ah claro tem um motivo também né também seu amigo eu estou com as propriedades sim não é 20 a sua linha de base não vou conseguir não tem que ler no meu aqui tá bom está escrito o endereço da máquina do Alexandre eu tenho que selecionar a versão 20 a versão 20 do Alexandre aqui né da minha máquina porque o Dropbox tem um endereço na sua diferente do endereço da minha ele não a sua linha de base entendeu sim entendi entendeu isso ele faz uma comparação com o arquivo mesmo né isso então vamos lá tá vendo aqui eu aumentei a quantidade de diesel porque o seu consumo passou do esperado pra não conferir caminhão por caminhão de seu eu aumentei a quantidade de diesel então olha só o que aconteceu cadê aquele cinza que tava aqui aliás eu tenho que primeiro fazer a linha de base igual a sua ou seja tem que salvar a linha de base como o mais cedo possível sem migralamento de recursos que nem você fez aí vai aparecer o negativo cadê o planilho de base ou não apareceu o negativo porque eu botei 8200 né deixa eu ver se eu consigo voltar pra 8000 fazer igual o seu eu queria te mostrar uma coisa que tá mais difícil do que eu deveria aqui linha de base vai dar negativo aqui embaixo ó 999 999 sim deu negativo não é isso agora eu vou comparar com a linha de base o que você fez pronto pronto agora eu vou pedir pra nivelar nivelar ajustando o ajudante e ajustando o meu diesel vamos ver esse vermelho tem que sumir como a gente não tem diesel suficiente eu não sei se vai dar certo né vamos ele tá reclamando da falta de diesel ó ele tentou aqui ele tentou arrumou o diesel arrumou o diesel mas quando acaba a obra você não tem diesel então continua negativo o programa tentou ajustar as atividades pra não ter problema com os recursos humanos ajudante um recurso que não tinha então ajudante agora tá bem 38 conta 40 tá bem a água arma boa arma boa como tava antes mas o diesel ele tá ajustado aqui pra não ficar mais negativo como tava antes mas por que que você não consegue fazer os materiais na sua máquina por que porque você tem o resource e ele consegue fazer mas não tem essa linha aqui você não tem essa linha aqui que só o Misael tem então voltando pra sua máquina você tá aqui com o seu arquivo aberto não tá então salva ele como versão 20 porque eu salvei por cima né pra ver sua seu exercício então vai lá compartilha a tela e salva o seu exercício versão 20 só que a sua versão 20 a minha hoje a minha é de base tá tá certo agora salvou ele sim agora você compara com a linha de base esse tá nivelado esse tá nivelado que a gente tinha deixado né então você tem que tem que trabalhar com o agendamento CPM pra poder salvar a linha de base você não tem como comparar depois manda ocultar essa tanto o botãozinho de ocultar que eu tô gravando tá como é que é vamos lá então você faz o agendamento o mais cedo possível no CPM supondo que tem todo o dinheiro todo o diesel toda a água todo o pião que seria aquele possível porém imediato é esse aqui não precisa fazer nada né só dá um ok manda ver não sei não sei agora tu salva ele pra ele ser a linha de base manda comparar agora com ele meio aí vai ficar as linhas iguaizinhas uma em cima da outra né bom agora você nivela ele nivela os recursos humanos né e você vai dizer pro seu cliente olha não teremos problema nenhum de ajudante não teremos problema nenhum de ajudante a água a água ficou um pouco diferente mas o diesel continua sem diesel por quê porque você tem 64 mil chegando e você declarou na obra que tem 64 mil 680 consumindo só pelo número esse planejamento é inexequível mas isso significa provavelmente que eu errei aí no lançamento de diesel você pode ter errado no lançamento de diesel do caminhão você pode ter errado no lançamento de diesel do gerador entendeu mas você não vai se preocupar com isso não por quê porque nós não estamos preocupados que você tenha feito igualzinho ao gabarito a gente quer que você tenha entendido como é que você bota as coisas agora você está com o problema na mão a minha sugestão é você pegar o diesel que é 8 mil por mês e colocar 8 mil e 200 você não vai resolver o problema do negativo tá bom mas vai resolver o problema que é encarado aí de planejamento porque com 8 mil e 200 você sobra diesel no final da obra tá o que você tem que fazer negociar com o fornecedor pra que o diesel chegue mais cedo sim você vai ter que fazer uma anotação na propriedade do erro lá em project properties você escreve aí nas anotações mudei a quantidade aí anotações notes notes escreve em algum lugar aumentei a quantidade porque quem for fazer a verificação do seu trabalho saiba que rolou alguma coisa né se bem que a preocupação do monitor não é ver se você tá 8 mil entendeu e até checa né mas a preocupação é você fez o modo o modo significa que é o linha de base com o atual dá pra comparar você tem destreza em fazer gráfico mais ou menos o que você fez rapidinho aí você tá num embalo bom tem alguns que demoram pra poder achar o que que eu clico aonde entendeu só pra você ficar informado o litro é L minúsculo não você diria logo vi litro é L minúsculo mas tudo bem pode botar LTF eu vou entender mais porque quando o L minúsculo fica estranho parece exato eu sei parece o número eu sei eu sei vai lá então o que você tá vendo na tela aí é um gráfico em cima do outro gráfico e tem um numerozinho pra te ajudar quando você resolveu o problema dos ajudantes você mudou a característica de consumo de água por quê? porque as atividades saíram do lugar tenta fazer avançado vai lá vai lá no agendamento do avançado vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá procura aí o super ótimo do Piu Piu vai o computador leva mais tempo procura alternativa já acabou é aqui é uma coisa pra te falar é você teria que gravar nova linha de base por quê? porque aqui você tinha gravado tinha 8 mil você acabou de botar 8, 200 mas é que você resolveu o problema do diesel olha onde era vermelho a linha de base você agora não tem mais vermelho viu? só que o seu planejamento novo está com uma quantidade diferente do planejado você vai ter que explicar isso pra alguém o custo do seu projeto mudou o custo do seu projeto mudou quando você botou mais diesel aquele dinheiro que você tinha previsto você não está no 4 ainda no 5 você vai ver o problema de dinheiro exatamente e quando a gente só me explica uma coisa essa coluna do fixo o remaining pra mim está claro eu não teria que mexer no no remaining como é que eu coloco o que significa esse fixed o que que ele quer dizer então vamos lá você quando você bota quando você bota dinheiro na atividade você pode botar dinheiro assim vou te dar mil depois eu passo pro material tá quando você bota dinheiro na atividade você fala assim eu vou te dar mil mil fechado então aquela atividade custa mil não agora eu vou te dar também cenzinho por hora se a atividade leva cem horas cem vezes cem por hora ela tem um componente por hora de dez mil dez mil mais mil viu que você botou duas maneiras do dinheiro por pior cada vez que você produzir uma unidade porque a atividade ela produz quantidades então eu vou fazer cem lajes cem vigas cem canaletas cem telas de front cada vez que você fizer uma tela eu te dou mil então vamos lá você conseguiu dar dinheiro pra ela fixo 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 você conseguiu dar dinheiro pra ela por hora e você conseguiu dar dinheiro pra ela por volume por quê? porque esses três tipos que eu falei existem na engenharia esses três tipos que eu falei existem em projetos de teoria sim mas se eu não tivesse esses três tipos eu não ia poder fazer isso aí concordo vamos para o project o ms project tem dinheiro por hora e tem dinheiro fixo mas não tem dinheiro por volume vamos para o primavera primavera tem dinheiro por hora e tem dinheiro fixo mas não tem dinheiro por volume o power project tem dinheiro por hora tem dinheiro fixo e tem dinheiro por volume então se eu trabalho com modelos que tem dinheiro por volume então eu vou usá-lo espalhou o power project se não vou ter que usar o excel vai dar um apoio vamos para o diesel eu posso botar diesel fixo por quê? porque quando chega o diesel chega chega oito mil litros mas eu podia falar que eu tenho um cano é um cano que entra na minha indústria e todo dia por hora cai um litro então eu consigo saber que está entrando diesel toda hora não é num dia então eu boto diesel fixo ou eu boto diesel por hora tem uma concreteira que eu recebo o concreto eu digo a concreteira é capaz de fazer uma tonelada por hora e eu consumo mil 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 quando você faz o modelo você vai descobrir que a concreteira não consegue produzir concreto suficiente para você fazer como você quer e aí o programa vai fazer o quê? quando tiver mil eu faço está pingando pingando quando tiver mil eu faço está pingando pingando eu usei isso na Venezuela porque lá tinham cinco empresas de concreto que não podiam usar outra e elas pingavam e a quantidade de concreto para usar eu podia fazer assim dez pilares de uma vez não posso fazer dez pilares de uma vez a ponte tinha muito pilares mas eu não posso fazer dez porque não tem concreto então a programação era em função do que você fez aí e quando dava falta de concreto ele adia o pilar para frente que nem você fez com ajudante quando não tem ajudante não vai acontecer então ele adia a atividade mais para frente você não empurra com a sua mão ele procura em 38 jeitos aquele jeito que dá menos problema e você perguntou por que fixo porque você pode botar fixo pode botar por hora pode botar com volume e na digo mais é fixo na chegada ou é fixo no final então você pode inclusive modelar isso chegou mil eu vou te dar mil reais no ato ou no final ou distribuído bonitinho na teoria alguns modelos precisam eu quero 20% do ato e o resto no final você pode fazer isso com o profile não nós aqui usou na unidade ah sim início e fim sim sim o profile do sim 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 não sei o nome que a gente daria isso mas é o modelo aí de de pagamento início e final a quem interessa a quem interessa que esse modelo no ato e no fim fique direito o financeiro e no fim do